Bom dia, bom dia, bem-vindo a nossa devocional e hoje na nossa reflexão, hoje eu quero compartilhar com você sobre a lei da semeadura e olha só no livro de Gálatas capítulo 6 de versículo 6 até o 10 diz assim, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear isso também seifará, porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito seifará a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo seifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O reino de Deus é um reino baseado em leis, certo? Princípios e limites. Todos nós sabemos que existe uma série de leis que conduzem o universo físico, ou seja, lei física, biológica, química e etc. Entretanto, há também o que podemos definir como leis espirituais, e essa é uma discussão muito grande. Ter conhecimento sobre a lei da semeadura é fundamental para aqueles que têm o desejo de plantar e colher bem. Deus, o grande agricultor, estabeleceu uma série de princípios para que sejamos prósperos em todas as nossas lavouras, digamos assim, né? Ou seja, vida espiritual, emocional, familiar e pessoal. E eu quero compartilhar com você algumas delas. Para a lei da semeadura é necessário plantar a semente. É preciso que haja o desejo de semear. É preciso perder a semente para recebê-la de volta muitas vezes. A semente que não foi plantada é perdida, conforme está escrito em João capítulo 12 e no versículo 24. Jesus falando, na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O plantio da semente deve ser feita de forma sistemática. Se liga só. E a referência está lá em Eclesiastes capítulo 11 e versículo 6. Cuidado! Mesmo quando se planta uma boa semente, cara, muitas vezes a semente ruim plantada por outra pessoa terá a mesma aparência da boa. Porém, a colheita revelará o que é trigo e o que é joio. E a nossa referência está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 e até o 30. Para as leis da semeadura é necessário plantar a boa semente. Deus nos deu um livre-arbítrio para plantarmos aquilo que desejamos. No livro de Josué capítulo 24, versículo 15, diz, porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se é aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Interessante que nessa passagem bíblica, Josué, já no final do livro, ele estava dando uma orientação, porque ele estava percebendo que conforme o tempo, o povo de Israel estava, muitas pessoas estavam se acomodando e se misturando, adorando outros deuses, se misturando com outras raças dos amorreus e outros deuses, conforme nós lemos o texto. Só que ele falou, vocês vão decidir hoje e qual deus vocês vão servir. Em outras palavras, ele estava dizendo, vocês têm que se lembrarem do deus que tirou o nosso povo do Egito, os desobedientes da primeira geração de escravos, ficou no deserto, morreu e vocês que são na segunda geração, foi comigo que herdaram a terra prometida de cada ano. Agora vocês estão na boa, vocês têm abundância, Deus cumpriu a sua palavra e agora cabe a cada um de vocês cumprir a palavra de cada um que prometeram servir a Deus. Agora, se vocês quiserem adorar outros deuses, vocês que decidem e vocês arquem com as consequências. Porém, eu e a minha casa, Josué estava dizendo, eu e a minha casa, os meus discípulos, serviremos ao Senhor, porque sabemos da importância que Deus foi, que Deus é e sempre será nas nossas vidas. Podemos escolher dois tipos de sementes para plantar, as boas e as más. E seus frutos serão as consequências dessa escolha. As boas são, na área espiritual, mansidão, misericórdia, amor ao próximo, obediência, compaixão. Quem escolhe essas sementes, escolhe semear no espírito, como diz a palavra que as coisas espirituais, elas se entendem no reino do espírito. Esta terá garantia de colher bons frutos, conforme a referência que você pode ver lá no Salmos 92 e no capítulo 14. As sementes ruins são a inveja, intriga, ciúmes, ódio, fofocas, contenda, raiva e aí por aí vai, né? E quem escolhe essas sementes, escolhe semear aonde? Na carne. E a carne simboliza as coisas do mundo, a carne simboliza tudo aquilo que não é de Deus. Este, infelizmente, ou essa pessoa, né, que faz isso, elas semeiam essa semente ruim, ela colherá frutos maus. Entendeu? E a referência que eu quero dar pra você é em Provérbios capítulo 22, versículo 8. E também tem no livro de Oséias capítulo 8 e no versículo 7. A lei da semeadura, pessoal, é óbvia. Ah, primeiro, quem pouco planta, pouco colhe. Quem muito planta, muito colhe. Tudo que fazemos durante a nossa vida é considerado por Deus como um plantio, seja para o bem ou seja para o mal. Um dia vamos colher tudo aquilo que semeamos em nossa plantação, digamos assim, na nossa caminhada, na nossa vida. Por causa desta lei, sempre vamos colher muito mais do que plantamos. Se plantarmos um grão de feijão, colheremos centenas e centenas de novos grãos. Se plantamos uma sementinha de maçã, vamos colher diversas maçãs durante muitos anos. Existe um adagio popular que diz, né, ou um ditado popular que diz que quem planta vento colhe tempestade. Lembra disso? Os mais antigos já lembram disso, né? Então, ninguém colhe apenas o que semeou, e sim, muitas vezes mais. Então, já para a nossa reflexão e para você pensar aí no que nós falamos, eu já estou encerrando, que tipo de sementes você tem plantado durante a sua vida? Responda para você mesmo. Você se preocupa com os frutos que vai colher no futuro? Você e eu fomos criados por Deus para dar bons frutos para Ele. Se dedicarmos um momento que seja fazendo bem a alguém, o resultado dessa semeadura pode durar para sempre. Porém, se obitarmos por fazer algum mal a qualquer pessoa que seja, colheremos algo que poderá nos fazer sofrer por muitos anos. A conclusão é simples, aquilo que a gente fez nessa reflexão. Existem sementes boas e sementes ruins. O conselho de Deus para nós é que possamos semear coisas boas. O conselho de Deus para nós é que nós possamos semear sementes boas para colhermos bons frutos. Que nesta manhã e através dessa palavra, você possa refletir, pensar naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que possamos ser canais de bênçãos, semeadores da palavra de Deus. Cumpridores obedientes da palavra de Deus para comermos o melhor desta terra. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã por esta reflexão, por esta devocional, através da tua palavra que sempre é profunda e sempre será esclarecedora para as nossas mentes. Abençoa os teus filhos, abençoa os seus projetos, abençoa o seu trabalho, abre as portas do céu. Aleluia! Derramando bênção sobre cada um de nós e que da nossa parte, nós possamos, através do nosso livre arbítrio, decidir plantar boas sementes para que possamos ter uma colheita abençoadora em todas as áreas das nossas vidas. Declaramos este dia abençoado, as nossas mãos abençoadas, os nossos pés abençoados, as nossas palavras abençoadas. A nossa semeadura neste dia será de amor, paz e prosperidade para a nossa família, para o nosso próximo ao nosso redor. E declaramos todas as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. A colheita será maravilhosa, a colheita será uma bênção. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional. Amém. Amém.